Sabotagem em massa. Esta é a melhor tradução para explicar as explosões coordenadas de aparelhos de telecomunicação no Líbano e na Síria. O alvo do atentado, o resbolar. A câmera de segurança de um mercado flagrou o ataque. Um homem que escolhia frutas cai no chão. O barulho espanta os outros clientes. A nuvem de fumaça e papéis voando sugerem algum tipo de detonação. A vítima não sabia que carregava uma bomba na mochila. Na tarde de terça-feira, cenas parecidas se repetiram em diferentes partes do Líbano e na vizinha Síria. Testemunhas registraram o desespero de quem foi surpreendido com a explosão no meio da rua. Os gritos de dor ecoavam pela emergência dos hospitais, que ficaram lotados de pessoas mutiladas. No primeiro dia do atentado em massa, houve 12 mortes, incluindo uma criança. Pelo menos 2.700 pessoas ficaram feridas com os estilhaços dos pagers, transformados em granadas. O aparelho, muito comum na década de 90, ainda continua funcionando no Líbano e na Síria. A questão não é o custo do equipamento, bem mais simples que um smartphone. Diferente de um telefone móvel, os antigos BIPs não podem ser rastreados por serviços de inteligência. Embora rudimentar, os pagers são muito mais difíceis de rastrear. As mensagens chegam por um sinal de rádio. Por outro lado, frequências pré-determinadas podem acionar explosivos escondidos junto das baterias dos comunicadores. Uma das hipóteses mais prováveis é que alguma organização tenha interceptado milhares dos pagers, que acabariam nas mãos do resbolá e colocado algum artefato detonável. Se esta linha de investigação se comprovar, terá sido um dos maiores planos de sabotagem da história, considerando a complexidade da operação e a quantidade de aparelhos adulterados. Mesmo com o risco de ferir inocentes, o alvo da operação foi bem claro, o resbolá. A organização mantém linhas de pager funcionando para burlar a espionagem de Israel. O governo não assumiu envolvimento no caso. Tampouco negou. A resposta mais contundente foi dos Estados Unidos. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, deixou claro que Washington não tinha nada a ver com as explosões. A festa era em homenagem a uma das vítimas, morta ontem pelo atentado de terça-feira. A música é interrompida pela correria. Quem participava do evento percebeu se tratar de uma nova rodada de ataques. Desta vez, os equipamentos sabotados foram walk-talks, comunicadores de voz que usam sinal de rádio para se conectar. Este é mais um recurso, usado pelo resbolá para burlar o monitoramento das organizações de inteligência. Pelo segundo dia consecutivo, leitos abarrotados de pessoas atordoadas pelo que havia acabado de acontecer. Embora o exército israelense não tenha confirmado a autoria do ataque, nenhuma autoridade do país desmentiu as acusações do resbolá. O ministro da Defesa Civil de Israel, Yov Galant, declarou que o centro de gravidade da guerra está se deslocando para o norte, justamente onde Israel enfrenta militantes do movimento islâmico libanês. O secretário-geral da ONU, António Guterres, criticou a tática e disse que objetos civis não deveriam ser usados como armas. E aí E aí